Você sempre diz adeus E é sempre o mesmo, vai e vem Você me machuca E depois eu finge estar tudo bem Queria você agora Mas também eu não queria Entre altos e baixos a gente se vira Que coisa não Você só brinca com meu coração E é todo dia só dizendo não Eu cansei de viver na imaginação Mas que coisa não E é tão difícil de te explicar Mas só que esse amor não vai durar Se a gente continuar Mas veja só Ficar juntos é bem pior Se eu gosto de você E se está na cara não posso negar Mas fica do seu lado Só vai te machucar Um dia cê vai entender Que eu só quis te proteger De uma ilusão Eu nunca te disse adeus A gente não sabe o que quer E gostar só por gostar Torna essa relação em outra qualquer Essa indecisão se tornou Entre nós tão presente E a separação só machuca a gente Mas veja só Ficar juntos é bem pior Se eu gosto de você E se está na cara não posso negar Mas fica do seu lado Só fica do seu lado Mas fica do seu lado Só vai te machucar Um dia cê vai entender Que eu só quis te proteger De um dia cê vai te proteger De uma ilusão Se eu gosto de você E se está na cara não posso negar Mas fica do seu lado Só vai te machucar Um dia cê vai entender Que eu só quis te proteger De uma ilusão Chorei, chorei Já me desesperei Mas foi melhor a gente terminar